E aí galera, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Clean Channel E aqui já estamos visualizando as cartelas dessas peças que são bem bonitas E aqui são miniaturas no estilo Character Car São miniaturas com características de personagens de filmes e de animes E acompanha o vídeo aí galera, que esse vídeo está bem bacana e vale a pena conferir E essas peças aí estão bem legais galera, acompanha o vídeo aí Mas antes disso, não se esqueça de deixar o like, deixar os comentários, compartilhar os vídeos com os amigos Se inscreva, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, é muito simples Basta clicar na palavrinha inscrever-se que está vermelha, quando ela ficar cinza você já está no canal E seja bem-vindo ao canal Bem pessoal, então voltando aqui a nossa série né galera, de Character Car Vamos visualizar mais outra peça hoje Então vou pegar uma peça aqui que é do filme Star Wars né galera, da franquia Star Wars Vou estar pegando essa peça aqui E essa peça aqui galera, não faz referência a um personagem né No caso, essa peça faz referência a uma nave né Aqui a nave né galera, a Ex-Wing Fighter né Aqui o nome da nave, Ex-Wing Fighter Então aqui ela galera E essa miniatura é um carrinho no estilo aí da nave né Nas características dessa nave aqui Que é a Ex-Wing Fighter né Uma nave muito utilizada aí pelos rebeldes né galera Na franquia Star Wars Vamos visualizar aqui a parte da frente da peça galera Está bem bacana essa miniatura Vários detalhes interessantes que remete realmente ao estilo da nave né E essa miniatura tem rodas né galera De dimensões diferentes como podemos visualizar aqui né As rodas traseiras são bem maiores que as rodas dianteiras E são vazadas galera É bem bacana esse estilo de roda vazada Que conseguimos visualizar outra parte da estrutura aí da peça né Enquanto que tem miniaturas que as rodas não são vazadas São fechadas né E não conseguimos ter essa visão Da parte posterior né galera Que dá Dos raios né Da roda E essas rodas elas são bem grandes né galera No estilo grande tanto a da frente como a traseira né Parece ser rodas bem grandes Com um estilo de perfil de pneu bem baixo né galera E tem arcos aí Na cor vermelho Com um estilo cromado Detalhes aqui dos canhões aqui na parte traseira né galera As asas da nave né Dexwing E os canhões Assim como a cabine ali né De repente um carrinho Que é pilotado só por uma única pessoa né Só cabe uma pessoa ali Para pilotar esse carrinho né Os detalhes aí De pintura De escultura dessa peça Que está bem bacana Também tem aqui o símbolo Jedi né galera Bem legal aqui atrás Aqui na lateral né galera Onde tem aqui Uma peça aparecendo com uma turbina Na cor cinza Vamos ver aqui a parte de trás dessa peça Tentar dar uma melhorada no foco aqui E aqui estamos visualizando a parte de trás Onde tem de repente uma turbina bem no meio aqui Seria o que iria impulsionar né Essa miniatura né galera Aqui a parte de baixo Da miniatura Então a peça galera A parte de metal Essa parte da carroceria né Essa parte aí no tom de areia Com aquela parte de adesivo ali em xadrez A parte de metal da miniatura Essa parte aqui dos canhões né Que faz referência às asas da nave São em plástico E a parte de baixo da miniatura E essa parte cinza Também é em plástico né Então uma bela miniatura aí Para quem curte miniaturas no estilo Caracter Car E que curte também miniaturas aí Da franquia Star Wars né É uma bela peça aí Para se adquirir né galera E acrescentar na coleção né Uma bela miniatura Bem bacana Vamos ver aqui a parte de trás dessa cartela E aqui na parte de trás Tem também aí galera A logomarca aqui da franquia Star Wars Tem aqui Uma gravura da peça Que não é uma foto da miniatura Mas é uma gravura Mas está bem bonita essa gravura E bem parecido realmente com a peça E aqui o nome da miniatura X-Wing Fighter E tem aqui mais três peças né galera Vamos aproximar aqui Tentar visualizar melhor aqui Essas três peças da coleção Tem mais três Imagens né galera De mais três peças da coleção Não tem o nome delas aqui Mas tem imagens aí Essas três peças né E aqui a Mattel né galera Logomarca da Mattel Que é que fabrica as peças aí da Hot Wheels Aqui é um Hot Wheels também galera Só que é um Hot Wheels aí no estilo Caracter Car né galera Então aqui na frente novamente Uma bela imagem né galera Aqui da gravura aqui da miniatura E também aqui a referência que é A nave X-Wing né galera Da Força Rebelde aí de Star Wars Bem bacana essa peça É pessoal que legal está essa miniatura Bela peça da linha Hot Wheels Car Ships Com detalhes bem bacanas Que identifica realmente a nave clássica Da franquia Star Wars Que é a X-Wing Visualizamos aqui Uma linda miniatura da Hot Wheels Que faz parte da linha Car Ships galera Carros, Naves Que é o carrinho com características Da nave X-Wing Fighter Configuração da peça que faz referência A nave da franquia Star Wars Bastante utilizada pelos Rebeldes Com data na cartela de 2016 Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou já clica no like Se não é inscrito no canal Clica aí em inscrever-se E ativa o sininho Deixa aí seus comentários E confere as nossas playlists É só clicar na foto do canal Em seguida clicar na aba playlist E escolher uma lista de vídeos Para assistir e se divertir Fiquem agora com mais imagens Dessa miniatura E até o nosso próximo vídeo Tchau 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 Tchau